Mas está no ar mais uma vez o nosso quadro É Record. Isso mesmo, você conhecerá agora as pessoas que quebraram recordes mundiais inusitados e entraram para o Guinness Book por conta de suas habilidades para lá de especiais. E a gente vai agora com o que é recorde. Bem-vindo, meus amigos, ao mundo extraordinário dos recordes mais malucos e incríveis que você já viu. Prepare-se para uma jornada cheia de risadas, surpresas e, é claro, recordes absolutamente bizarros. Está pronto? Então vamos lá! E começamos com o imbativo Isaac Johnson e sua boca gigantesca. Imaginem só, amigos, uma boca que parece ter sido feita para engolir o mundo inteiro. Com incríveis 10,19 centímetros de abertura, Isaac Johnson deixou até o pessoal de Milão de queixo caído. Literalmente, é um recorde. E agora, no Reino Unido, vamos para um verdadeiro embate de forças. O cabo de guerra que mais parecia uma disputa intergaláctica se tornou a maior competição, com mais de 500 metros de distância alcançada. Essa batalha deixou até mesmo os Vicks impressionados. E olha que eles são conhecidos por arrastar barcos pelos campos. Que recorde, hein? E agora o recorde que vai fazer você pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. A língua da americana Jenny Dunvider, meus amigos, é tão flexível que até o baixista da banda Kiss, Jenny Simons, ficou com inveja. Com uma circunferência de 13,25 centímetros, ela deixa qualquer um sem palavras. Literalmente, é um recorde. Vamos agora para a Jordânia. Uma explosão de dar água na boca. Ou seria de dar quente na boca. Com menos de 5 segundos, Yasia Zayad transformou uma simples bolsa térmica em um foguete espacial. Alguém aí, por favor, dá um prêmio de rapidez para esse rapaz. É recorde. Falemos agora de colheres, mas não da forma que você está pensando. No Irã, um homem chamado Albofai Saber Monkhtari equilibrou nada menos do que 88 colheres em seu corpo. Sim, você não ouviu errado. 88 colheres no corpo. Alguém chama aí o Homem de Ferro para aprender uns truques com esse cara. É recorde. No Reino Unido, uma coisa que eu aposto que você nunca imaginou ver na vida. Um cara coberto de coelhos tatuados. Peg Evans não só bateu um recorde, como deu um novo significado para a expressão coelho na cartola. Com 69 tatuagens de coelhinhos, ele é a prova viva de que a criatividade não tem limites e é recorde. Diretamente da Alemanha, agora um recorde que vai fazer você segurar a respiração, ou pelo menos tentar. Leonardo Kustache e Vita Morundel balançaram o mundo com 61 loops de bicicleta em cima de um Porsche. É isso aí, gente. Esse foi o nosso recorde, tá bom?